Olá pessoal, Silvio Cavalho aqui, hoje com mais uma batedeira planetária avaliada. Esta é a Filco PBP800, muito solicitada por vocês por sinal. Peço desculpas à demora, mas finalmente testada por completo. Então agora vou trazer os principais detalhes para vocês. Vamos lá! A Filco está com uma linha de batedeiras com desenho similar, em níveis diferentes. Este aqui é o nível intermediário, tem a PBP600, que vem em preto e vermelho, mais simples um pouco. E tem o nível acima, que a gente também avaliou no passado, a PBP1200, que tem o corpo metálico, mas segue esse desenho parecido. Claro que tem várias diferenças entre elas, então vale entrar no site da Arpija, ver a avaliação completa, colocar no comparativo, e assim ter uma noção exata da diferença dos produtos. Claro, depois eu consegui enxergar se esse é um produto interessante para vocês. Agora, a PBP800 veio com alguns detalhes interessantes, mesmo sendo um produto mais simples. Esse corpo plástico inteiro pintado, está muito bem pintado, dá um efeito metálico agradável. De todos os testes que a gente fez, de tudo que a gente manipulou, não teve nenhum sinal de riscado, danificado. E o acabamento está agradável, nenhuma deformação no plástico, na fabricação. A parte do topo é um plástico amarelo mesmo, não é pintado, assim como o seletor também é num plástico injetado em amarelo. Por sinal, esse modelo pode ser encontrado em duas cores, esse amarelo e em vermelho. E o que muda é só a parte de cima e o seletor. O resto é tudo igual. Essa parte aqui, que tem um tom um pouco diferente, é em inox mesmo, então é uma chapa de inox. Você vai ver na preta e na vermelha da PBP600, é igual também. Na frente foi estampado a marca em inox, ficou agradável e bem feito. E a impressão é toda em preto, dá uma leitura boa e foi também bem impresso. O botão aqui é cromado, ele é plástico cromado. E aqui na frente no seletor tem um leve toque em inox também. Mesmo estilo de seletor, dos liquidificadores, da Britânia e da Filco, seguindo o mesmo desenho. O conjunto tem quase 36 centímetros de altura, 22,5 de profundidade e incluindo a tigela dá quase 42 centímetros. Por sinal, falando em tigela, ela é uma tigela de inox mesmo. E um diferencial interessante dessa Filco é que eles colocaram uma alça vertical. Prática de carregar e muito ergonômica aqui, que eles também fizeram sem nenhum canto vivo. Uma peça mais alta do que grande parte das tigelas que a gente vê por aí e um pouco mais afunilada. O que ajuda um pouco no desempenho, depois a gente vai entrar nesses detalhes. Ela vem com o globo, a raquete e o gancho. Bem no estilo da Filco, normalmente eles têm essa cara, com esse alumínio, usa maque. Qualidade razoável, nada que se destaque. O que incomoda mais é o globo em si, que a Filco continua insistindo nesses arames bem finos, de 1,5 milímetro. Muitos fabricantes trabalham com arame de 2 milímetros, que deixa o conjunto mais rígido, principalmente quando lidando com massas viscosas. Mesmo que seja leve para irar, as massas mais viscosas podem trazer algum dano nesse encaixe de arame com o plástico. Os outros conjuntos são inteiros de metal, mas o fouet é com plástico e inox. A tigela de inox tem uma borda dobrada, o que é bom, não fica com cantos vivos. E algo interessante também é que eles deixaram a borda de baixo dobrada, o que ajuda a não danificar aqui embaixo. Interessante que eles fizeram isso, só dá para colocá-la numa posição. Então é só aqui, ela veste e trava. E o aparador, ele se movimenta junto com a cabeça. O que pode ser prático para muita gente que gosta de usar o aparador, e não gosta de ficar tirando e pondo toda vez que lidando com as massas internamente. Ele tem uma aba ao redor aqui, não tem borracha. Mas ajuda quando ele veste na tigela para não sair farinha pelas bordas. É fácil de desencaixar a peça aqui. Ela tem uma boca que poderia ser maior, mas agradou a peça em si. Só poderia ser mais espessa. Ela tem ventosas embaixo, aguenta praticamente 3 kg de força. Essa mesa aqui é uma forma que ela não gruda tanto, mas está agradável. Funciona no limite que precisa. E a mola aqui não é muito forte, não vai subir com violência. E quando tiver muita massa, ela nem vai levantar sozinha. Mas está numa tensão boa para trabalhar. Os batedores podem ser encaixados a cada 180 graus, o que é comum da Philp. Trava aqui com facilidade. E o ângulo aqui poderia ser um pouco maior para conseguir remover a tigela sem ter que dobrar a tigela. Para muitos isso não é problema. Para aqueles já acostumados com batedeiras com ângulo maior, pode incomodar um pouco. Agora, passando pelos detalhes de funcionamento. Primeiro, velocidades. Ela tem 12 velocidades em teoria, só que a variação de velocidade da mínima para a máxima foi bem pequena. É uma das batedeiras que tem a menor variação de velocidade, o que atrapalha muito quando preparando massas pesadas, principalmente, ou quando começando a movimentar a massa sem trabalhar com uma espátula antes. Ela parte com velocidade muito alta e levanta muita farinha. Nos testes de claras em neve, para fazer suspiro, o conjunto se saiu bem. Até porque aqui a gente quer velocidades bem altas. E um fuê desse com arames finos ajuda bastante. Ele chegou bem no fundo, conseguiu chegar perto das bordas. Aí a tigela meio afunilada ajudou no esquisito também. Só recomendo misturar um pouco com a espátula o açúcar, quando estiver ali na metade das claras em neve, para ela não grudar nas paredes o açúcar pela velocidade inicial muito alta. Você não consegue partir com ela lenta. Consequentemente, muitas das coisas grudam nas paredes e você não consegue trazer de volta. Algo importante para mencionar, eu iria mencionar depois, mas eu quero dar uma ligada nela. Ela tem um lugar para guardar o cabo e ficou muito bem feito, coisa que você não vê muito nas batedeiras planetárias, de uma forma bem feita, que ficou bom. O cabo tem 91 centímetros, poderia ser um pouco mais longo. Não tem plug para aterramento, então, consequentemente, você não precisa de uma tomada aterrada. E a gente mediu todo o corpo, até no inox, não tem fuga de corrente, o que é ótimo. Vou ligar aqui para vocês verem. Velocidade 1. Ah, e por sinal, ela vai ligar mesmo com os batedores erguidos. Então, deixa eu encaixar aqui para vocês verem. Ela não é muito pesada. Com os acessórios e tudo, ela pesa 4,2 kg, eu acho. Então, é relativamente leve. Nada comparável com uma kitnade, que é inteira de metal. E aqui, velocidade mínima, gente. Deu para entender, né? É velocidade alta. Mas vou para a máxima para vocês verem também. Das 12 velocidades, das 12 marcações que eles têm aqui, a gente considera 6, realmente, que são consideráveis de variação de velocidade. O ruído dela é alto, mas assim, comparando com batedeiras de valor similar, ela vai ficar na média. Mas se for comparar com batedeiras de valor mais alto, essas que têm um controle melhor de velocidade, está muito distante. Só para ter uma noção, a velocidade mínima dela é mais alta do que a velocidade máxima da kitnade. Claro que são valores muito diferentes, mas assim mesmo, interessante vocês saberem que é um produto para o ventinho. Quando fazendo bolos, aí utilizando a raquete, o resultado também foi muito bom. Ela chega bem no fundo, chega bem nas paredes, não necessita de espátula para trabalhar. Mas de novo, é importante utilizar o aparador, senão a farinha vai para todos os lados. Pão foi um pouco bagunçado, porque ela jogava um pouco de farinha para tudo quanto é lado, cada vez que a gente dosava um pouco. Mas assim mesmo, ela conseguiu lidar com a massa. Seria interessante ter velocidades mais lentas para conseguir sovar melhor. Agora, quem está buscando fazer um pão grande, ela conseguiu suportar aí 1,5 kg de massa. Por sinal, algo importante para saber é que quando lidando com muita massa, a gente viu um trabalho grande na cabeça aqui, que não agradou muito, não vale de repente fazer muita massa pesada toda hora, porque eu acho que esse conjunto aqui não vai aguentar tanto quanto todo conjunto de motor. Por sinal, algo nada a ver no manual do ciclo, que só pode utilizar o conjunto continuamente por 3 minutos e meio. Imagine se fazer um pão e ter que ficar parando o conjunto a cada 3 minutos e meio para descansar a batedeira. Dos testes que a gente fez aqui, o conjunto aquece sim quando você bate por muito tempo, mas a gente estressou mesmo, não é algo absurdo. Imagino que seja mais na parte mecânica que eles estejam se preocupando. Então, se você vai fazer uma maria mole que precisa bater por 20 minutos, não vejo problema de utilizar um fuê e bater algo leve, que vai trabalhar muito mais o motor do que essa área mecânica. Na questão de limpeza, vale ter um cuidado extra com a tinta, apesar de bem pintada, nada de passar algo áspero aqui, senão com o tempo vai estragar. A tigela de inox, fácil de limpar, ela deixa muitas marcas de dedo, só de ficar manipulando aqui já deixou, mas é normal, coisa comum quando você lida com inox escovado assim. Os batedores aqui, dá para você mergulhar em água tranquilamente, dá para você botar na máquina de lavar louça. O que incomoda um pouco mais é nessa peça aqui, plástica, ela tem uma junção, ela vai começar a acumular coisa aqui, se você não passar uma escovinha. No corpo tem essas frestas, que vai exigir que você limpe com cuidado também, algo que agradou o aparador, que não tem nenhuma nervura, fácil de limpar, mas não vale a pena colocar na lava louça, se você quiser manter ela totalmente transparente, e não ficar opaco rapidamente. A área do pescoço é chata de limpar, e tem vários pontos de acúmulo. Uma razão maior para estar utilizando o aparador também, porque é um ponto que pode puxar a farinha para dentro do motor, então vale evitar, e também evitar de ter farinha sobre a mesa, porque ela puxa o ar de baixo para cima. Na parte de baixo ela é plástica, a tigela dobrada não vai evitar os riscos, mas vai garantir por um tempo que essa área não vai ser danificada. Em geral, um conjunto interessante, com bom acabamento, tigela de inox, para aqueles que querem colocar no forno, querem colocar no freezer, fazer sorvete. 4,7 litros, gente, eles declaram 4,5, legal de ver que eles estão realmente declarando até menos do que cabe até a boca. Batedores razoáveis, seria mais interessante um globo melhor, um aparador que pega bem ali em cima, não tem fuga de corrente, para aqueles buscando massas leves, e bater bolos, é um produto bem interessante. Gente, comentei aqui embaixo, o que vocês acham, aqueles que tem o produto, vale a pena trazer a sua experiência também, e vou parando por aqui, nos vemos na próxima. E até mais.